Você foi o campeão de noite, mãe. Eu também quero, Breno. Vamos agilizar enquanto o PH vem. Peixão, vou precisar de você, irmão. O Peixe vai ser minha assistente de palco, família. Vocês já viram mágico? Mágico sempre tem um assistente de palco, o Peixe vai ser a minha hoje. É, vai ficar aqui, ó. O Peixe falou que ele não dá, mano. Ainda vem, né, mano? Eu preciso de alguém pra me ajudar aqui, família, com o quadro. Quem vai ser o... Chega aqui, monta, você. Você tem a letra bonita, irmão? Ah, você tem mais ou menos os MCC Sports. Mas eu tenho a letra da hora também. Qual a parceira aí que tem a letra da hora? Geralmente as parceiras, esses caras só agarrancham, pai. Vai pra escola só pra cabular. Tô ligado como é, filho. Só que as parceiras tem a letra da hora. Olha aí a minha parceira aqui, ó, monta. A parceira tem que ter os cadernos de caligrafia. Tá, 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 tá. Você vai fazer um risco no meio, vai dividir entre dois blocos. Quatro palavras vai ser para o Nicola, quatro palavras vai ser para o PH, demorou? Capra, mas o quê? Deixa eu pegar uma visão. São quatro palavras distintas ou as duas... Ou os dois MC vão rimar com as duas palavras? Você vai rimar com quatro palavras e ele vai rimar com quatro palavras? Então são quatro palavras distintas. Tipo, ele pega o quatro e ele pega quatro. É, exatamente isso. Você vai rimar com a palavra da direita e ele vai rimar com a palavra da esquerda. Demorou? Então vamos pegar as palavras aí, cheira. Manda uma palavra pra nós. Pra ferrar os MC, irmão. Sonho? É, demorou. Gosto muito quando eu vou na padaria. Sonho. Primeira palavra. Parceiro, você, irmão. Fala uma palavra. Ferramenta. Ferramenta. Fala, meu parceiro, aí, DX, monstro. Acertei, né? Fala uma palavra, irmão, pra ferrar os MC. Versatilidade. Você tá ferrado, hein? Vai ter que rimar com versatilidade, irmão. Você vai ter que rimar com sonho, monstro. Ludmilo. Tem que colocar palavrinha em inglês, mano. Inconstitucionalíssimamente. Fala, meu parceiro, que sempre acorda penteado. Uma palavra, irmão. Ferro. Ferro. Fala uma palavra, parceira. Prodígio. Temos quantas palavras? Fala uma palavra, BM. Versatilidade. Veracidade. Veracidade. Não tá, não. Característica. Calma aí, moço. Pesado sou eu. A palavra não é tanto. Obliterado. Não vou nem falar porque vai dar. Não sei nem o significado disso, né, parceiro. Destruir, desculpar. Acabar, dia de vez. Ter que integrar. Eu sei. Eu sei, guiado. Deixa minhas palavras. Você vai ter que pingar a palavra enquanto estiver rolando a round, dia próximo. Mais uma palavra, parceiro. E aí, e aí? E aí? Ei, ei. Mano, eu vou colocar um parceiro meu ou uma parceira minha na missão de pegar umas palavras aí, certo? Porque senão a gente vai demorar muito. Então, mano, vai passar alguém perguntando pra você alguma palavra e você fala só uma palavra, só pra você fortalecer o corre da batalha. Tá ligado? E é isso. Acabou, irmão. Demorou. As palavras do round são sonho, ferro, prodígio, ferramenta, versatilidade e camiseta. Meu parceiro, você vai ser minha assistente de palco agora. Camiseta. Aí, ó. A palavra está na sua frente. Vocês têm 45 segundos. Vocês vão rimar com a mesma palavra, senão vai demorar muito pra eu pegar mais palavras. Demorou? Então é isso. Solta o beat, Didi Rafa! E vem com nós, caralho. Só queria uma coroa pra levantar a mão. Uma humildade. Conseguimos. Resistimos mais uma. Anima aí, Caldeirão, que amanhã é feriado, porra. Você tá maluco? Você é louco? Barulho, seu Caldeirão. Tá pegando o porro. De novo e vem. Você tá maluco? Você é louco? Barulho, seu Caldeirão. Tá pegando o porro. Eu quero ver, eu quero ver. Sangue. Eu quero ver, eu quero ver. Sangue. E o que vai escorrer? Sangue. Se mata, caralho. Essa porra é o Caldeirão. Uou, 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 uou. Demorou que agora aqui eu já acompanho. Vou começar rimando com a palavra. Ou seja, a palavra é sonho, é sonho. Por isso que no verso eu não cago. O meu sonho é Guarulhos aqui virando Chicago. Então eu sigo, vou seguindo. Quem com ferro pere, com ferro será ferido. Eu não tô distraído. Agora, cê sabe, você tá corrompido. Porque aqui, mano, você nunca argumenta. Olha o mic na minha mão, é a minha melhor ferramenta. Só começando com versatilidade. Cê sabe que eu chego, é questão de humildade. Porque agora aqui no verso é ágil. E versatilidade, no caso, não é só você usar versátil. Pode crer, te entendi. Só que o meu sonho também é ser um MC. A palavra é prodígio. Faça improvisação. Prodígio, logo com o monstro da próxima geração. Vem, você não entende a rima. Você não entende a versatilidade que também eleva o clima. Por causa que agora, mano, é amigo. Porque eu sou prodígio, assim como digo. Que te bate, falou que o mic é ferramenta. Só que agora, meu mano, a sua mente aqui, ela foi bem lenta. Ele tá com o Real Madrid nos pés. Só que em questão do rap, minha camiseta é 10. Por isso que eu já faço freestyle e que eu compromisso. Por causa que eu não derrubo de um precipício. Meu mano, agora a rima é verdadeira. Aqui é um ferro na sua cora. Trude hoje só vai madeira. Sem gastação, por favor. Não puxei em brecha, porque senão eu vou ficar com dor. É isso, caralho! Tá maluco. Ei, 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 ei. Rápido e rasteiro, família. Por hora de quem começou. Barulhos quem gostou das rimas do PH. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás. Por vocês, claro e evidente, dá o menor. Jurados, 3, 2, 1. O menor rimou com todas as palavras que tava no bagulho. É só 3, menor. Mas você é monstro. Tá certo, Eira. Agora não precisa mais. Pode deixar aqui, irmão. É marcha. É isso. Família, o segundo round é parecido, não? O segundo round é totalmente diferente. Calma, Maria. Na plateia que vai fazer isso. Calma, Maria. Não, mano. Você é MC. É monstro demais. Meu parceiro, tira um papelzinho aqui, mano. Que isso, mano. Você tá fazendo contra o moto só porque eu sou gordo, né, mano? Família, a batalha agora vai ser temática. Bate e volta 4, 2, 2, 2. Demorou, família? E o tema da batalha, Cé? Times de futebol. Demorou? Pode ser Coricas, Palmeiras, Santo André, Brasiliense. Todo o time que você puder pensar aí, demorou? Então é isso. Bate e volta. Tudo no seu nome. E o que vocês querem ver? Vem de BitJ, Rafa. Vem com nós, Calderão. Vem com nós. E qual é a melhor vibe do Brasil nessa porra? Quem sabe, hein? Quem não sabe vai saber agora, hein? Vamos! 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 Puta que é o pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! E vem, vem, vem! Puta que é o pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! E vem, vem, vem! Rima de 3, 2, 1, Rima! 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 Meu Deus do céu! Esse cara tá achando que tem rima rara, só que agora na base eu sou cruel. Vou te matar com papo de futebol, porque agora a PH tá no pique. Então em questão de futebol, pode me chamar até de Bruno Henrique. Sabe por que meu mano agora nessa fita? De uma fita eu já sei, porque eu marco o gol e a plateia sempre fala, Eu nunca desacreditei. Rima de 3, 2, 1, Rima! Rima de 3, 2, 1, Rima! Na família é que o beat tava meio confuso, só que agora você não deu show. Você não é Bruno Henrique, você é do Flamengo, você é o Gabigol. Por causa que na verdade você tá ligado o que é que você se afunda. Esse cara é o Gabigol. Não joga bem, ele só joga com a tumba. E se eu jogasse, o que que tem a ver? Na moral, o mal no menor, olha pra sua cara e te manda um aqui se foder. Na moral, hoje é gol fazendo agora, nessa fita cê é bom gol. Importante não é fazer gol feio, o importante é fazer gol. Com a pessoa. Terceiro! 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 Vai, dá pra computar. Não é possível que em todos os de maloqueiro, maloqueiro, e nós tá nessa morçação na primeira batalha, mas é isso. Jurados, três, dois, um, no terceiro round, unânime. É isso, bate e volta, dois, 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 demorou pra humilha. Duas rimas só, tá melhor. Duas rimas, hein, PH. Pode soltar o beat DJ Rafa. Olha aquele sangrento. Quem achou que ia ter sangue? PH vai puxar um grito. Levanta a mão pro alto aí, Caldeirão. Levanta boas vibrações aí numa humildade. Cê é louca, amanhã é feriado, pai. E aí, tô vendo gente ficar na mão abaixada. Levanta a mão, família. Cê não, vai. Cê não, vai. Uou! 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 Assim lá. Uou! Uou! Quer dormir, cê vai pra casa. Cê veio pra animar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ama o hip-hop, Mantenha sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vão, vão, vão. Vem, caralho, vem, parada. Vão, 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 vão. Ima de 3, 2, 1, Ima! É pra chegar e animar. Tá de vermelho, vai ser um tapete de vasilhas. Só que agora eu já sigo o meu mano. Realmente a plateia tá linda. Pra se chegar cê tem que animar. Só que agora seu papo é torto. A plateia tá bem linda e animada pra esse MC morto. MC morto, cê sabe que eu chego fazendo aqui. E eu não me exalto. Então agora você quer falar que você quer me matar aqui nesse palco. Sabe por que, mano? Aqui nessa fita você foi um puta de arrogante. Tô animando o mestre de cerimônia contra MC figurante. Você sabe que tu agora sou concreto. Você é mestre de cerimônia. Só que o MC aqui é do papo reto. Cê entende? Que agora eu já sigo o meu mano que eu faço improvisação. É a última atua em cima do palco. Te mata em qualquer partido gostadão. A menina é prazeria. E mano, aqui você se afunda. Você é MC de papo reto falando que eu vou fazer gol com a bunda. Namurão menor. Isso daí que é papo reto todo dia. É MC de papo reto. É MC de hipocrisia. Não tô te entendendo. Só que cê sabe que nesse freestyle. E agora eu já chego te contradizendo. E agora, meu mano, você tá ligado que eu já faço o meu free. Nossa, ele tava como apresentador. E hoje quer pagar aqui de MC. Quer pagar de MC? E mano, agora aqui é o dialeto. Na verdade, eu rimei e apresentei. Sou MC completo. Na moral, meu mano não sabe o que eu chego fazendo. A verdade é nu e crua. Quem disse que eu não posso rimar e apresentar? A cultura é sua? Imagem 3, 1, 2, 1, 1, rima. Só que agora, meu mano, eu te sigo nessa fita agora por causa que você sabe que eu tô te matando. Ele é apresentador e MC. Agora desanima. Só que era pra ser organizador. É desorganizado na plateia e na rima. Ah, na moral, e mano, aqui você é um ramelão. Vou te explicar já que eu sou apresentador que comecei aqui o show do Falsão. E mano, agora você sabe que eu chego fazendo aqui a improvisação. Então, plateia, eu tô apresentando a vocês o pior da geração. Palmeiras é o mínimo, Palmeiras. Palmeiras é o mínimo, Palmeiras. O bagulho foi chave. É isso. Vocês presenciaram o maior bagulho da hora, Palmeiras é o mínimo, certo? Bora lá, bora lá. Por ordem de quem começou, barulhos quem gostou das rimas de Nícora. Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH Por vocês, deu mais PH Jurados, 3, 2, 1 Unânime, menor Mas você é monstro, menor Desanima não Você vai estar com nós toda quarta se quiser Fala mesmo Tá certo, desanima não Eu, quando eu perdi, eu ficava puto desanimado Tô falando por mim Tô falando por mim